Olá, baby É com prazer que eu me apresento, sim Eu sei que sim Tem alguém aí assim Mas agora deixa me dizer Que não tenho mais outro jeito Se não for com você, não e ninguém Você tem meu segredo Então não deixa mais ninguém falar nada de mim Enquanto nós estiver presente Não tenha medo do que os outros vão falar Porque essa gente toda mente Sente só o meu coração A bater de um jeito estranho Estou a perder a erva Então é melhor você me colar Você sabe dançar bem Isso está comprovado Cada passo que eu faço você vem Logo ao meu lado Quem te ensinou a dançar assim Não sabia o que estava a fazer Agora é uma bicha Todos querem deslizar na pista com você Então não deixa mais ninguém falar nada de mim Enquanto nós estiver presente Não tenha medo do que os outros vão falar Porque essa gente toda mente Sente só o meu coração A bater de um jeito estranho Estou a perder a erva Então é melhor você me colar Estou a perder a erva Mas vou respirar Não posso morrer Antes de te quebrar Deixa eu mostrar Meu lado animal Você só tem Que é que me colar Nicolai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri